E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, reconheceu mais duas áreas como terra remanescente de quilombo. A comunidade do Ramo e Goiabeira, no município de Aquiraz, no Ceará, e as comunidades de Itijuaçu e Adjacências, nas cidades de Sengordo Bonfim, Filadélfia e Antônio Gonçalves, na Bahia. Hoje no Brasil, existem mais de 3 mil comunidades quilombolas. O processo de regularização dessas áreas começa quando a comunidade quilombola solicita ao INCRA a abertura de processo administrativo.